Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começava por cumprimentar a Federação de Andebol de Portugal, cumprimentar o Dr. Miguel Aranjeira, um gosto sempre revelo, o Dr. Miguel Fernandes também, Diretor Executivo, agradecer a vossa apresentação e cumprimentar pela apresentação e pelas preocupações que nos trouxeram. Percebemos que tem trabalhado em articulação com o Governo, nesta proposta de lei e também noutras iniciativas, e bem, saudamos essa cooperação e esse sentido, quer do lado das federações, quer também do lado do Governo, nomeadamente com o Conselho de Estado da Juventude e dos Portos. Restamos o alerta que nos trazem para uma questão que faz toda a pertinência, ou seja, adequar a lei à realidade onde se pretende que essa lei seja aplicada, portanto, é chave, é determinante, esperemos que essa cooperação se mantenha e que se reflita também neste aspecto. Sabemos que o Andebol beneficia, do ponto de vista disciplinar, o Andebol beneficia de uma questão regulamentar do exemplo que vem da própria atividade, do próprio jogo, não é? O Andebol é uma modalidade exemplar, apesar do contato físico, apesar de alguma virilidade na sua prática, inclui na sua regulamentação, regulamentação técnica, aspectos muito restritivos em matéria disciplinar, o que é bem, o que é um exemplo, a modalidade assim o permite, e ainda bem que o aplica, que o coloque em prática. Ou seja, a questão que aqui gostaria de deixar, e aproveitando um pouco a vossa intervenção, é se por um lado estão acautadas as especificidades decorrentes das competições profissionais e não profissionais, mas também poderá haver, dentro dos não profissionais, as questões da formação, as questões do grau e do nível de prática. Se estão acauteladas essas especificidades, percebemos que algumas ainda não estarão, porque poderão ser encaminhadas para a regulamentação complementar, talvez seja interessante desenvolver, ou se quiserem aproveitar este momento para desenvolver alguns aspectos, ou alguma tónica sobre algumas das questões levantadas, e percebemos que as questões dos adeptos, a questão da pirotecnia não tem aplicabilidade dentro dos pavilhões, quer dizer, se fora dos pavilhões já é um perigo, dentro dos pavilhões muito perigo seria, ou perigo extremo, não sei bem avaliar, não sou especialista em segurança, mas as questões dos adeptos, as questões da organização dos adeptos, que a lei aflora, não sei se se refletem também na realidade do handball, e as questões da própria, colocaram as questões da infraestrutura, mas eu, da infraestrutura desportiva, mas eu até iria da própria organização, dentro da infraestrutura desportiva, sei que nas competições profissionais, e trazendo da audição anterior, colocámos a questão da bilhética, não sei se poderá também aproveitar para evoluir nesse sentido, ou como é que vem essa relação, ou se também aqui vem que possa haver alguma especificidade, e algum aspecto a ser considerado, e, no fundo, tentar estar sempre dentro deste chapéu, de que, aproveitando esta maior visibilidade, ou este problema mais acentuado, que se vem das competições profissionais, aproveitar para também, os pequenos focos, ou alguns focos que existem, noutras modalidades, noutras realidades, também possam apanhar esta mensagem, apanhar este caminho, no sentido de aproveitar para também, melhorar e conseguirmos, muitas vezes temos uma boa situação, até conhecemos uma situação melhor, e, portanto, se passarmos por uma situação melhor, tanto melhor, para todos, para os adeptos, para a modalidade, e para o desenvolvimento esportivo do país. Obrigado.